Vamos celebrar mais essa manhã com muita alegria, agradecendo a Deus por essa graça, por essa luz que Ele fez brilhar nas nossas vidas. A mensagem de hoje se encontra em João capítulo 12, versículo 46, onde Jesus diz assim Eu sou a luz que vim ao mundo, para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, mas tenha luz. Bom dia, meus queridos!